Foi um roubo que aconteceu na fazenda próxima da cidade, aproximadamente 10 quilômetros saindo pelo Jardim Sul, no sentido Ipamig. Os indivíduos saíram do mato e renderam uma família, uma casa, e essa família agregada na fazenda, e os proprietários estavam chegando no momento na Volkswagen Amarok, por cor prata. E nesse momento os autores renderam os donos da fazenda na Amarok, amarraram todo o pessoal, tanto os proprietários como os funcionários, na casa, e roubaram, estavam armados de pistola, eram rostos encapuzados, camisas de mão comprida, e roubaram a caminhonete fugindo do sentido Jardim Sul, aqui em patrocínio. Estavam armados de pistola também, ambos os autores. Um é moreno alto e o outro moreno baixo, sem maiores informações. Quando chegaram aqui no perímetro urbano da cidade, no bairro Jardim Sul, eles avançaram o cruzamento e acabaram atingindo a motocicleta, onde estava uma senhora e, a princípio, o neto dela, maior de idade. O neto estava dirigindo, pilotando a motocicleta, e a senhora estava na garupa. E essa Amarok, ao atingir, com os autores, ao volante, ao atingir a motocicleta, atingiram também um poste de iluminação da rua que tem no cruzamento, derrubou o poste sobre a caminhonete, tendo sido necessário até acionar a CEMIG para verificar a situação. E, infelizmente, a senhora que estava de passageiro da motocicleta, veio a óbito no local, veio a falecer. O SAMU compareceu e atestou o óbito, sendo o corpo posteriormente liberado. E o piloto da moto, que era neto dela, ficou bastante ferido, foi socorrido também pelo SAMU até o pronto-socorro municipal. E a gente está fazendo ainda diligências para tentar encontrar os autores. As características ficaram um pouco vagas, pelo fato de eles estarem encapuzados e com camisa de mão comprida. Mas a gente está diligenciando para tentar encontrar. E dentro da caminhonete foi encontrado no facão. Era a vítima ou dos autores? Isso ainda não foi apurado. Essa caminhonete estava na zona rural, estava na fazenda. É provável que o facão estivesse já na caminhonete, mas isso aí é um ponto irrelevante. O que as vítimas relataram bastante é que eles estavam armados com pistolas, a princípio cromadas. Não há relato de que o facão tenha sido usado na ação. Pode ser que já estava na caminhonete. A gente não sabe disso ainda. O local aqui, uma das casas, possui sistemas de filmagem, que pode ajudar a polícia na identificação dos autores. Correto. A gente vai verificar as casas que estão aqui próximas e as câmaras que elas possam ter e se isso vai nos ajudar a identificar os autores. Ainda é uma análise preliminar. A gente não vê as imagens ainda. Vamos analisar e, tendo algum indício, a gente vai seguir esses indícios para ver se encontram os autores. Obrigado. Obrigado.